MC Lini, a debochada Celudo brega, outra pará Inversão brasileira, tá o MC, irmão É o avançado Tá ligado que eu sou raposa e tu é minha coelha De tanto tapar na bunda de branca ficou vermelha Costa da malvadeza, comigo é sem massagem Chegou a hora e o momento, pode começar uma sacra Meu bondi chegou, bebê, pode se preparar Sei que tu gosta, né? Uma sacra vai começar Eu lutar pra cá, eu lutar pra cá Até pedir que para enquanto tiver gemido Ai, que delícia Até parar, até parar, até parar, até parar Até parar, até parar, até parar, até parar E quando tiver gemido Continua o massacre E quando tiver gemendo, fute no massacre Até pedir, 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 pedir que pare Ai que delícia, não para, faz o massacre Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Bota, 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 bota Ai que delícia Bota, 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 bota pra descer Que o Manu Dembele Tá ligado que eu sou raposa e tu é minha coelha De tanto tapar na bunda, de branca ficou vermelha Costa da malvadeza, comigo é sem massagem Chegou a hora e o momento, pode começar o massacre Meu body chegou, bebê, pode se preparar Sei que tu gosta, né? O massacre vai começar Eu lutar para a cara, eu lutar para a cara Vai, 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 pedir que pare E quando tiver gemendo, fute no massacre E quando tiver gemendo, fute no massacre Até pedir, 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 pedir que pare Ai que delícia Não para, faz uma saco Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Dá tapa na cara, dá tapa na bunda Bota, 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 bota Ai que delícia Ai que delícia Bota, 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 bota pra descer Que o Manu Dembele Assoz Isso A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma